Oiê, tudo bem? O meu nome é Márcia e este é o canal Ilustra Marte. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma aquarela. Vou tentar começar a colocar aqui no canal, pelo menos uma vez por mês, algum material diferente de arte, para vocês também terem reviews aqui de outros materiais além do lápis de cor. E, nesse primeiro mês, vou mostrar para vocês essa aquarela aqui da Giotto. Eu escolhi essa aquarela porque um tempinho atrás eu deixei no meu Facebook uma caixa de perguntas, perguntando para o pessoal qual material vocês gostariam que eu trouxesse review aqui no canal. E um muito pedido foi essa aquarela aqui da Giotto, que a gente vai ver a partir de agora. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma aquarela, aquarela da Giotto. Essa aquarela me pedem muito aqui no canal para eu fazer review. Geralmente, eu deixo caixas de perguntas lá no meu Instagram e é um material que sempre me pedem para eu fazer review. Comprei essa caixinha aqui pequenininha de 12 cores. Como eu não sei como elas são, então eu preferi comprar uma caixinha menor. Mas ela tem caixas de 24, 36, eles têm gamas de cores bem grandes aí para a gente desfrutar. Então, para quem gosta de muitas cores, tem estojos da Giotto bem maiores. Eu peguei essa daqui porque eu fiquei com um pouco de receio. Não quis fazer um investimento muito alto. Mas eu queria trazer para vocês, porque vocês me pedem sempre. Essa daqui eu comprei na papelaria universitária, uma papelaria que tem aqui em São Paulo, mas que vende também pela internet, né? Então, tem site deles. Vou deixar aí na descrição o site deles, tá? Eu comprei lá, eu paguei R$24,90 nessa caixinha aqui de 12 cores. Bom, é uma caixinha bem simples, né? Então, ela tem carinha de aquarela escolar, provavelmente, né? Escolar pelo preço. E por ser um material bem frágil, né? Um material plástico. Então, não é uma aquarela profissional, obviamente. Então, a expectativa já que não é lá das maiores, assim. Já vi pessoas falando muito bem dela, mas eu quero testar aqui junto com vocês. Para ter a minha impressão também. Bom, não sou o grande especialista em aquarela. Então, quem acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de misturar, né? Aquarela com lápis de cor. Prefiro fazer técnica mista com aquarela. Mas, eu acho que dá para fazer aqui um bom review para vocês. Para vocês, pelo menos, conhecerem o material. Bom, aqui eu já tinha aberto antes para ver como que era. Então, ela vem com esse acetato aqui, que envolve a caixinha. Então, a gente retira o acetato, né? Da caixinha. Bom, aqui no acetato, na parte da frente, vem escrito de outro, aquarela. Vem dizendo que são 12 cores, né? De aquarela em pastilha. Que ela tem 30 milímetros, né? Ou seja, 3 centímetros aqui. Ele é um material, né? Que chega aqui para a gente através da fila group. Que a fila group, para quem não sabe, também é responsável pelos lápis de cor lira, por papéis da Canção e outras marcas, né? É um grupo que tem várias marcas diferentes de materiais artísticos. Então, a fila reuniu, né? Um aglomerado de outras marcas e ela é responsável por trazer essa aquarela aqui para o Brasil para a gente conhecer. Esse 7 aqui, além das 12 cores, vem um pincel. É um pincel sintético. Diz aqui para a gente, na parte de trás, que é fácil de usar. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Diz que as cores são brilhantes, de qualidade. E é uma forma que favorece a utilização, que facilita a utilização. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para comentar com vocês. Ah, a fila tem o grupo deles em vários países, né? Mas a origem dessa aquarela aqui está escrito que é Índia. Então, ela foi fabricada na Índia. Bom, vou abrir o estojinho para mostrar para vocês a paleta de cores, né? Nessa paleta aqui, também contempla a cor branca e a cor preta. Para quem trabalha comumente com aquarela, os especialistas dizem que são cores que vocês não devem utilizar na aquarela. Tanto a preta quanto a branca, você nunca vai ver um aquarelista utilizando essas cores. O branco, você pode utilizar para fazer algum efeito por cima, né? Dar algum brilho, fazer uma construção de luz em cima. A preta, eles dizem que não é muito bom utilizar em aquarela. Bom, como eu não sou especialista, eu acabo utilizando também a cor preta. A cor branca também serve para você deixar as cores opacas, tá? Então, a característica principal da aquarela é a transparência. Adicionando o branco, a gente deixa a cor opaca. Então, para quem gosta do efeito opaco, a gente consegue ele adicionando o branco às cores da aquarela. Bom, aqui está o pincel. É um pincel bem simples, é um pincel pequeno e de cerdas sintéticas. E eu vou fazer o teste utilizando um outro pincel. Vou fazer o teste utilizando esse pincel aqui, que é o pincel que eu uso mais. Não, é o pincel ideal para aquarela. Os aquarelistas que me perdoem, mas é o que eu gosto de usar. Então, eu vou acabar utilizando esse aqui. Eu mal me acostumei com esses pincéis aqui de reservatório, né? Então, eu acho que os aquarelistas ficam de cabelo em pé quando vê. Mas me desculpem, é só para fazer um teste. Então, eu vou pegar um papel especial para aquarela, para fazer aqui o teste das cores. E contar para vocês aí o que eu achei dessa paleta. Bom, pessoal, para fazer o teste, eu vou utilizar esse papel aqui da CanSol. É um papel de linha escolar, mas ele tem uma boa gramatura. E é específico para aquarela, tá? Como a aquarela é uma aquarela de linha escolar, então, eu vou utilizar um papel adequado para a mesma tinta. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí